Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Além de que vai cortar menos os juros no ano que vem lá na América. E se os juros ficam mais altos por mais tempo, a demanda cai, a economia desacelera. As commodities sentiram isso. O petróleo caiu um pouco e deu um bom bastante às ações da Petrobras. Mas o minério de ferro derreteu quase 2%. E a Vale foi a pior ação do Ibovespa B3 hoje. Além disso, juros altos deixam os produtos de renda fixa mais atrativos. E também por isso, os investidores venderam ações no mundo inteiro. E as bolsas caíram pelo planeta. Nesse cenário, países emergentes, como o Brasil, sofrem mais. Já que os investidores preferem sacar o dinheiro e enviar para portos mais seguros. Basicamente, os Estados Unidos. E para piorar, ontem, o nosso Banco Central sinalizou que não deve acelerar os cortes de juros para 75 bips em dezembro. Como parte do mercado achava, o Banco Central aumentou as projeções da nossa inflação. A tempestade perfeita por aqui ainda teve um alerta do Banco Central para o risco fiscal. O risco do governo não conseguir alcançar a meta de déficit zero no ano que vem. Vale notar que as ações do setor financeiro juntas foram as que mais derrubaram o Ibovespa B3. Hoje, no fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 2,15% de queda aos 116.145 pontos. Terminou na mínima do dia. O que é ruim, porque indica que as vendas podem não ter acabado. E nesse ambiente de aversão a risco global, o dólar subiu. terminou com 1,15% de alta na máxima do dia, aos R$ 4,93. Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, tourinho. Força, touro. Força. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.